Eu não canso de dizer... Ah, Ana Cristina! Então vamos direto com a Ana Cristina que está acompanhando aí a vinda do governador Reinaldo Azambuja. Ana Cristina, minha querida, por favor, quais são as novidades aí dessa delegação, né, do governador aqui em Três Lagoas? É com você. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Neste momento estamos acompanhando a inauguração do Hospital Regional de Três Lagoas. O governador Reinaldo Azambuja usa a palavra agora para falar dos investimentos que o governo do Estado realiza em Três Lagoas. O governador que chegou ontem à noite em Três Lagoas, hoje pela manhã, já autorizou a pavimentação da avenida Custódio Andris, a avenida por onde passavam os trilhos da ferrovia. Esta avenida será pavimentada, as obras já foram iniciadas. Agora o governador inaugura o Hospital Regional, que começa a funcionar hoje, vai atender não só os pacientes de Três Lagoas, mas de toda a região da Costa Leste. Um empreendimento, um investimento muito importante na área da saúde. Já foram aplicados aqui mais de R$ 122 milhões no Hospital Regional de Três Lagoas. Agora, no período da tarde, o governador vai autorizar também a pavimentação da MS-320, a rodovia que dá acesso para o Alto Sucuriú, dá acesso para a Água Clara, para a Inocência também. É uma reivindicação antiga dos produtores rurais, é uma via importante para o escoamento da produção, principalmente agora com a construção de uma nova fábrica de celulose na região da Costa Leste. E esta rodovia dá acesso, inclusive, para esse novo empreendimento que foi anunciado ontem pelo governo do Estado. O governador vai autorizar também a pavimentação da Avenida Jari Mercante. Esta avenida, que a gente já ouviu tanto aí no TVC agora, no RCN Notícias, enfim, os moradores reclamando de poeira, alagamento, vai sair o asfalto da Avenida Jari Mercante. Uma obra orçada em 40 milhões de reais, 20 milhões de investimentos do governo do Estado e mais 20 milhões de reais de contrapartida do município. Agora, no período da tarde, o governador vai estar na Jari Mercante autorizando o início destas obras. O governador vai autorizar ainda hoje, aqui em Três Lagoas, a construção de mais três centros poliesportivos aqui na cidade. Um será construído no Balneário Municipal, nas imediações do Balneário. Outro será construído na Vila Piloto e o outro centro poliesportivo no Jardim Montanini. Uma outra novidade anunciada hoje pelo governador e pelo prefeito Ângelo Guerreiro é a ampliação da Avenida Jamil Jorge Salomão, essa avenida que dá acesso para o Balneário Municipal. Você se recorda, Israel, que no show do Jardim Jatos houve todo um tumulto, uma fila de carros, congestionamento, as pessoas aguardando para ter acesso ao Balneário? Por conta disso, o prefeito solicitou ao governador que ampliasse essa rodovia. Vai ter uma nova via paralela de acesso ao Balneário Municipal. Então, são investimentos que ultrapassam mais de 150 milhões de reais de investimentos do governo do Estado e também do município. Daqui a pouquinho, Israel, a gente vai voltar ao vivo no TVC agora. Vamos ver se a gente consegue colocar o governador ao vivo também para falar desses investimentos para Três Lagoas. Eu volto com você nos estúdios. Obrigado.